Bom dia, Taramesa! Olá! Começando mais um vídeo por aqui. Estamos um pouquinho roucas, nos recuperando do carnaval, né? Nos recuperando de um resfriado, mais precisamente. Que resultou o quê? Num carnaval bem curtido. Não, tô brincando. Foi uma mudança de temperatura bem brusca, não foi apenas o carnaval. Foi uma baita de uma mudança de temperatura. Mudou tipo 10 graus. Um dia tava 40 graus, no outro dia a gente tava passeando com o Chico de casaquinho. É, é verdade. E aí o que acontece é que a gente ficou... Ainda estamos, eu ainda tô me recuperando, Maria também. Então a gente ficou um tempinho sem gravar vídeos. Obrigada pra quem perguntou lá no Instagram. Sentiram a nossa falta, a gente fica bem feliz. Mas tá tudo bem, é só porque realmente a gente teve que dar uma pausa que não tinha como gravar vídeo. Toda catarrada, toda, né? Não fica uma coisa muito boa, né? E hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente sabe que vocês adoram. Esse mês a gente não foi fazer compras com vocês. Apesar de a gente ter ido fazer as compras pra nossa casa sem gravar. Que foi também bem gostoso, mas a gente não quis gravar porque, enfim... Caí no aniversário da minha mãe, a gente tava com a minha mãe. Foi um passeio que a gente fez nós três, foi bem legal. Então, pra compensar, hoje a gente vai fazer uma feira num lugar novo que a gente quase nunca vai. Então a gente decidiu ir e filmar. A gente, a primeira vez que a gente fez um vídeo de feira, aqui pro canal, eu acho que foi a primeira vez, foi lá. Foi lá? Uhum. Quando a gente morava lá na Trindade, aí a gente fez até... Se eu não me engano, o nome do vídeo é tipo assim, 30 quilos de comida. Não sei quantos quilos. Não sei, é muito antigo. Então vamos ver se hoje vai dar 30 quilos de comida, porque lá é tudo pesado. Tipo, bota tudo no carrinho e... Será que ainda é assim? Nem sei. Mas antigamente, sei lá, 5 anos atrás era assim ó, botava tudo no carrinho e pesava o carrinho. Isso é muito bizarro. Era assim, Maria. Era? No carrinho. Sim, e daí no chão tinha balança. Eu não lembro disso, assim, e faz muito tempo, tá? Faz uns 5, 4, 5 anos. Não, 5, 6 anos faz muito tempo. É, muito tempo. Então vamos lá, bora lá que a gente já tá com as bolsas aqui, com as eco bag aqui, na frente da porta pra gente ir. Bora lá. Sim, bora. Bora lá. Bora lá. Tchau. Chegamos aqui da feira E demos uma passadinha na casa de Dona Magda E olha o que recebemos E já tem cestinha de boas-vindas Olha isso, gente Estou fazendo uma bananinha recheada Daquelas bem rápidas E um chazinho Deixa eu colocar a mesa, né E temos assim Um pastelzinho de banana Chá de capim-limão E máscara na cara Pra mãe não pegar gripe É, gata Voltamos E com lista de compras Compras feitas E a Magda deu mais um monte De coisa pra gente A gente recebe muita coisa Então a gente vai mostrar o que a Magda deu também E vai mostrar todas as nossas compras Que acho que valeu bastante a pena Mas primeiro vamos fazer a feira Vamos ver a feira com a gente Então primeira feira E depois as coisinhas que a Magda deu pra gente Que é um monte de coisa gostosa Hoje a mulher da feira Ou do supermercado tá fanha Tá um pouco assim ó Anasalada Mas vamos assim mesmo Vamos assim mesmo Primeiramente Olha que riqueza, gente Olha que espetáculo Olhem essas cores Essa variedade Essa fartura Coisa boa Morar no Brasil, né Meu Deus do céu Tudo com gosto Com sabor É, gosto não sei Tem que provar, né Não, vai tá, vai tá Você tá confiante? Eu tô confiante É, mas olha só Veja que bonito Veja que bonito Veja a variedade Veja a variedade Até cogumelo a gente descolou Olha que coisa linda Vamos então começar pelo cogumelo chimége Que a Flávia achou lá na geladeirinha de trás Tu mostrou a geladeirinha de trás? Cara, eu acho que não Acho que não Nossa, tava tão lotado, gente Tava Tava fila quilométrica Não tinha carrinho Não tinha carrinho Fui até lá longe pegar o carrinho Porque não tinha As pessoas deixam o carrinho onde estacionou o carro Não, mas não é se fosse ainda perto Tudo bem, era muito longe Longe, longe, longe É um espaço bem grande Hoje, pra quem é aqui de Floripa Ou pra quem conhece Floripa A gente foi no direto do campo Da Beira Mar Beira Mar do centro Beira Mar Norte Beira Mar Norte do centro E então agora vamos ao que interessa Vamos começar por esse cogumelo shiitake Tava valendo bastante a pena Porque tá bem novinho Um pouco caro Um pouco caro A gente nunca provou esse sítio pura vida? Não Mas a gente tá colocando uma fé nele Esse shiitake aqui custou R$14,29 E também compramos da mesma marca Esse shimeji branco Que custou R$10,50 Eu achei um preço bem bom por 200 gramas E ele tá muito bonito, né? Tá, tá novinho Foi por isso que a gente gostou, né? Ah, ele foi embalado hoje, Flor É, tipo, tá muito lindo Foi embalado hoje É verdade Depois disso, nós temos o brócolis chinês Que quando a gente chegou lá Tava numa promoção Que se você comprasse um Você ganhava 50% na outra Na outra unidade Então, cada um foi R$6,00 Como a gente levou dois Um foi seis E um foi três Né? O desconto tá lá embaixo Aqui contabilizou R$12,00 Mas o desconto vai tá lá embaixo Limão Tahiti também estava na promoção Nós compramos com a seis Compramos seis E tava R$2,99 o quilo Ou seja, deu R$2,42 Nós compramos R$475,00 E daí a gente comprou só seis limões Porque aqui no nosso prédio Nós temos uma benfeitoria Que temos um pé de limão Espero que nunca cortem E um pé de limão Não, agora fizeram outro, né? Fizeram não Fizeram não Plantaram Plantaram outro E é o limão que eu mais gosto Que não é esse Tahiti É o limão Galego Galego, mas as pessoas não chamam de limão galego As pessoas chamam de limão caipira Ah, é? É E aí ele tá carregado agora As pessoas chamam de limão cravo Entendi É aquele assim doce Eu chamo de galego E aí ele tá carregado nesse momento Então a gente tem limão Isso Daí eu comprei dois cimentões Um amarelo e um vermelho Que também são meus favoritos Ambos estavam R$12,99 O quilo Então Pimentão é uma coisa mais cara Pimentão é caro É Então o amarelo foi R$2,14 E o vermelho foi R$3,12 Bem parecido de peso, né? É Foi bom Cebola grande branca Estava R$4,99 O quilo A gente comprou R$1,615 Que deu no total De R$8,06 Compramos inhame Nossa, não imaginava Que daria tudo isso Deu R$5,90 gramas Nossa Pesado É, porque esse aqui é grandão Pesado 590 gramas de inhame O quilo tava R$8,99 Então custou R$5,30 E uma curiosidade A gente tem alergia Mais a maioria A essa pelezinha aqui Do inhame Sim, eu gosto de descascar Quando a gente descasca Daí tem que descascar Bem rapidinho, né? Muita gente tem É, né? Sim Eu fico toda vermelha Toda empilotada E coça muito É Mas é só na pele Assim, é só dermatológico Não é Se eu comer, tá tudo bem Aí é só usar ou luva Sim Ou pedir pra ti É Mas eu também tenho um pouquinho Mas é mesmo Agora nós temos um rombo no orçamento Ah, batata Um rombo de batata no orçamento Batata Simplesmente A maior O maior valor Da nota fiscal Nós temos a nossa Batata suja Tá escrito aqui Sempre que a gente comprou a suja Porque a lavada Batata não lavada, né? Batata não lavada A gente comprou 3kg 230 Ah, mas vocês vão comer Ou vai estragar A gente vai comer E ainda vai faltar Mas daí Não vai ser pra uma semana só, gente É, às vezes até Cheira, Maria Às vezes até Uhum Mas assim Ah, vocês comem isso de batata E comemos Se a gente for fazer batata alhau Fazer batata na e-fry Fazer sopa E se tivesse mais A gente ainda comia mais E eu também gosto De fazer sopa e congelar Aí eu faço cremes Assim Nossa, a gente pode fazer um purê de batata Tô morrendo de vontade agora Tua mãe falou hoje De purê de batata Mas aí o que a gente achou? Como a batata tava ridícula de cara Esses tempos E a gente achou O menor preço que a gente achou Foi aqui no mercado Por R$8,99 Quando a gente chegou lá E tava R$6,99 Eu só falei pra saca Enfia Soca a batata no saco Porque assim No começo do ano A gente comprou por Dois e pouco, três Não tô nem entendendo Dois e pouco, três Começo do ano não O ano passado Aham É dois e pouco, três Eu não tô lembrada Eu acho que sim Tipo no Acho que era uns R$4,00 Talvez Mas é muita diferença Tá R$8,00, R$9,00 Isso Mas aí tava R$6,99 Nós compramos Três quilos, duzentos e trinta Que deu um total De R$22,58 Ó Tá aqui ó Montão de batata E assim ó Além de ser mais barata Essa aqui é a não lavada Dura mais Tá, então Você aí Compra a batata Que não é lavada Não tem por que comprar A lavada Compra essa aqui mesmo Isso Nós temos também O segundo item mais caro Da lista Sim Não, assim De legumes, né De frutas, verduras E legumes Que foi a melancia Tá aqui Foi cara Essa melancia Tinha acabado de ser cortada Então a gente ó Só foi na água na boca, né Foi assim Vimos a melancia Melancia bonita Não vimos o preço Sinceramente Exato Mas tava muito barata O valor do quilo Tava R$3,69 É, gata Quanto foi daí? Foi R$9,50 É Ó, um pedaço grosso Não, é grande É grande Acho que foi bom Tem dois quilos R$5,80 Dois quilos R$2,380 Então valeu muito Não R$2,580 R$2,5 Valeu muito Então foi R$9,52 Tá Gente, muito barato Compramos milho verde O milho Tava a coisa mais linda A gente ama milho Um milho numa sentada A gente come assim ó De bobeira Eu e Flávia Uns quatro milho Cada uma Frouxo A minha mãe fica enlouquecida Coitada A gente economiza daí Não, mas é Pra mim não estar na casa dela Não É que essa é uma piada Que uma vez Ela fez milho pra gente Na praia E daí eu acho Que não tinha muito Ela não imaginava Que o milho ia ser tão bom Sei lá Ou foi uma coisa assim Que não tinha assim muito Não tinha bastante E daí Ela fez assim O milho E botou em cima da mesa E a gente foi comendo E foi comendo E foi comendo A gente fala Mãe tem dois aqui São os teus Ela não E só tinha mais os dela Daí ela disse Não, não Não vou comer Não quero Pra deixar pra gente Enfim Essa é uma piadinha Então Milho verde A gente comprou Um quilo Quinhentos e dez O quilo estava custando Trezentos e noventa e Ó O quilo estava custando Três e noventa e nove Então nós pagamos Seis reais e dois centavos É Foi bem mais barato Porque no mercado O milho Vem tipo Quatro espigas E dá E tá dez reais E tá muito caro Tá bom Berinjela Eita Tô mexendo muito Berinjela Gente, a berinjela Tava tão linda Olha aqui Gente, se você não sabe Como escolher berinjela Eu vou te ensinar Ó, agora é o momento Você tem que olhar Se ela tá assim durinha Bem durinha Se não tem Nenhum Buraquinho Por quê? Se tem um buraquinho Provavelmente um bichinho Está morando na sua berinjela Então pra você ter berinjela Na sua não, né? Na dele? É, no caso Se você comprou Daí é sua, né? Daí tem que ver De quem é a propriedade Se você comprou Sei lá, né? Mas aí então Essas berinjelas Estavam lindas Estavam lindas mesmo Já tô louca Pra fazer um parmegiana Cheguei lá Já querendo berinjela Porque eu tô assim Aguando por um parmegiana Não Tu não sabe O que eu tô com vontade Das coisas que a gente comprou Fazer uma Sopa de mandioquinha Nossa Nossa Daí tu jogou baixo agora Pois é Tá Berinjela A gente comprou Um quilo E trinta gramas É, o quilo tava Cinco e noventa e nove Então pagamos Seis e dezessete Tá? É, não é tão barato não Não Vamos para o tomate cereja Esse pacotinho aqui, ó Bem piquititico Bem piquititico Cento e oitenta gramas É ridículo É Foi seis reais Irmãos Tiesem Tiesem Valdecir E Pedro Vamos, Pedrão Vamos fazer um tomate Mais barato pra nós É lá de Águas Mornas Ai, adoro Águas Mornas Vamos pra Águas Mornas? Vamos Pepino 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 O Chico olhou Tá aqui o pepino Pepino Eu ia comprar mais Mas a Flávia achou muito caro Muito caro Deixa eu comprar dois Só dois Nossa Tóxica Não, daí depois vai estragar Ah, é? Tu que gosta de pepino Eu sei justamente Daí só eu vou comer pepino Não, eu gosto de comer no... Pouco Mas dois, tá bom Tá, 385 gramas O quilo tava custando 6,99 A Flávia achou um absurdo Não, mas é porque até na Gelona uma vez eu peguei promoção de 4 reais Tá, então foi 2,69 e dois pepinos Então foi barato Mas são pepinos pequenininhos Vou ter que ficar assim porque a voz da locutora hoje não tá num bom momento Mas vamos seguindo Batata salsa Nossa gente Ou mandioquinha, né Mandioquinha e batata salsa Tava numa promoção Promo, promo, promo Alerta, promo Alerta A Flávia já esbugalhou o olho desse tamanho Parecia assim, ó Uma presa Assim, ó Ela foi Mas é que tava muito barato Tava 3,99 o quilo Eu acho que eu nunca vi batata mandioquinha com esse valor Verdade 3,99 o quilo Que normalmente é muito mais caro do que a batata que a gente compra em inglesa, né Normal Sim E tá muito mais barato Uma loucura Ó Compramos 980 gramas Não compramos nem um quilo Ah, para Maria Não Tu falou que já tava bom É Deixa eu mostrar É tudo isso aqui, ó Todas essas Então deu quanto? 980 gramas 3,99 o quilo Deu 3,91 Muito barato, gente Faltou 8 centavos Meu Deus, muito barato Tá, vamos lá Batata doce Cadê? Tava no preço também Aqui, ó Não, não tava muito barato não Batata doce compramos só uma porque a gente tinha E também não tava muito bonita, não Não, essa batata tem 410 gramas Caraca, hein Tava Olha que interessante, né Olha o tamanho dessa batata É pesada, meu Deus Pro tamanho dessas aqui, ó Essa aqui é muito mais leve Olha aqui, se não parece meio que do mesmo tamanho É, gata É porque essa aqui é exato Que loucura, né Que loucura Então essa tem 410 gramas O quilo tava 4,69 Então essa batatinha foi 1,92 Tá Tá Daí nós temos abobrinha Que também não tava nos seus melhores dias lá Ok Mas tá bem durinha Tá bem durinha ela Só que tava muito grande Eu não gosto de comprar legume muito grande Porque geralmente assim É só pra mim e pra Flávia Daí, por exemplo, eu gosto de fazer sopa com abobrinha Daí tem que cortar metade Deixar a abobrinha na geladeira Daí às vezes murcha Daí a gente esquece Daí eu prefiro comprar legumes menores Que daí eu consigo porcionar sem abrir um legume, né Abobrinha verde A gente comprou uma abobrinha verde De 440 gramas Minha nossa, gente É uma abobrinha O quilo tava 3,69 A abobrinha foi 1,99 Alho poró tava 3,99 Cadê? Aqui, ó Tá escondido Alho poró nunca é uma coisa muito barata É Manga Palmer Tá, eu achei uma manga tão bonita, ó Manga Palmer que não tem fiapa Essa aqui Tá bem bonita Essa manga tem 600 gramas Bastante, né? Mais de meio quilo Tava 7,99 o quilo A gente pagou 4,83 por essa manga É caro É muito caro Chuchu, chuchu Ai, tava feio, feio Chuchu que a Maria comprou um chuchu Ah, tava complicado Compramos um só porque assim Vamos comprar 250 gramas esse chuchuzinho ali O quilo tava 6,99 Também tava caríssimo É Daí esse chuchu foi 1,75 Outra coisa que tava cara era o repolho A gente nem comprou Não Me nega Tava tipo 9, 10 reais o quilo A temoia Fruta do Conde Paga ama Aham Essa frutinha aqui tem 245 gramas Tá, o quilo tava absurdo 19,99 É que é sempre caro mesmo Mas ela foi 4,90 Tem que comer assim, ó Bem saborosa Mas foi o mesmo preço da manga Não, a manga tava mais cara Ah, foi o mesmo preço da manga Ah, não, mas aqui a manga vem mais, né Só que a manga tem metade do quilo Sim, é Vamos para a pitaya Pitaya tava bonitinha Ela tá bem durinha Vamos ver se ela tá saborosa Não sei se é a vermelha ou se é a branca Ou se é a amarela É uma surpresa, né É uma surpresa O quilo tava 11,99 Nas duas pitayas As duas pitayas que a gente escolheu Tem 525 gramas Então no total deu 6,29 Então foi bom Bem bom Três pouco cada uma Sim, normalmente é cinco a unidade Vagem Cadê? Vagem, pra quem não sabe Essa é a minha coisa preferida da vida Eu sou completamente alucinada por vagem Mas tem um preparo específico A vagem da Flávia Que ela faz temperadinha Bem temperadinha Né, frire Até ela tostar 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 Tem que estar um pouquinho levemente Levemente tostada Tostada Foi 7,99 400 gramas É, 300 300 300, gata É caro, hein E daí temos também o quiabo Bandeira Ai, tava tão lindo o quiabinho Olha aqui, gente Tava a coisa mais linda Que a bim, que o quiabo Que a gente mais gosta São os menores Que a probabilidade de ele estar Esfiapento, assim Tipo, com muita fibra É menor Então a gente gosta dele Espeque de ticos Compramos duas A bandeja tava 5,99 Então duas bandejas 11,98 Ameixa A Flávia escolheu Três ameixas Tava feia, tava feia ameixa Não sabia se tava boa, né É, então tava feia também Tava, cara 9,99 o quilo É que ela é por água, né Ela não é muito pesada As três 180 gramas Então deu 1,80 Pelas três Ok também, né Bem pequenininha Bandejinha de figo A gente ama figo Então ela é bem bonitinho Então, ah, vamos comprar 10,99 a bandeja Que é caro Mas é porque é realmente Uma fruta mais delicada, né Sim, é completamente delicada É Cebolete A gente ama Essa cebolete bem pequenininha Aqui perto de casa A gente não encontra É Tava 3 reais a unidade Hortelã Hortelã pra fazer chazinho Hortelã Ah, é uma alegria Quando a gente vê que tem chá Pra comprar Isso Muito bom 2,29 Salsinha Também Peraí que eu tenho que pegar Salsinha Um salsão, né Meu Deus Esse é um baita Um ramão de salsinha Por 2,29 E acabaram? E acabaram as nossas compras Vamos falar quanto é Vamos A gente teve um total De 3 reais Por causa do brócolis Um total de 3 reais Diz o desconto A gente teve um total De 3 reais de desconto Por causa do brócolis E o valor total Desse tantão de comida Que vai durar Pra uns 15 dias Talvez Quem sabe um pouco mais Quem sabe um pouco menos Ah, e faltou as duas coisas Orgânicas que a gente comprou Ah, é Mas vamos fechar aqui Porque tá aqui na lista Deu 176 Com 73 centavos A gente acha que vai durar Uma semana e meia Duas Acho que é uns 10 dias É Uns 10 dias Acho que dura de boa Acho que sim É, porque assim O quiabo é uma refeição Esse outro potinho É outra refeição Olha o tamanho da... Meu Deus Da onde que veio isso, gente? Não sei Da salsinha Ai, meu Deus O tamanho, olha Nossa, ela quer comer A gente também quer E agora vamos para os presentes Da minha querida mãe Os orgânicos Ah, vamos para os orgânicos Compramos... Lá tinha a feira orgânica Até eu vou me recuperando A Flávia vai contando O rolê do orgânico A gente na verdade foi Para essa feira Porque tem uma parte orgânica Lá também Então a gente pensou Vamos lá Porque a gente pode comprar Algumas coisas orgânicas Falam que tem bom preço E tal Tava muito caro Infelizmente Muito caro Para o nosso bolso Não estava tão legal Então a gente ficou um pouco apavorada A gente ficou muito apavorada E não comprou quase nada A gente comprou esta cenoura Porque cenoura já está muito cara Então a gente falou Vamos comprar cenoura Que normalmente já está cara E... A ver se é boa É E... Uma alface Uma alface Que a alface foi barata Três reais Alface crespa veio bastante Não é tipo Naquela que vem só um ramin Mas estava tipo Muito, muito, muito cara Então a gente Quando dá a compra Quando não dá Não compra E é isso, né Quando dá a compra a feira Quando não dá Não compra a cesta E assim a gente vai E a gente vai sempre explorando Também outros lugares, né Porque, nossa Muda muito de lugar para lugar A gente costuma pegar Muita promoção Às vezes no Angelone Tem um lugar lá Que tem 50% de desconto E às vezes as coisas orgânicas Colocam lá com 50% A gente sai correndo para comprar Então a gente fica ligada também Nas promoções Que obviamente, né Se a gente pudesse comprar Tudo orgânico Seria maravilhoso Se tudo fosse orgânico Acessivo para todo mundo Seria ainda melhor, né Mas o importante é o que? Comer essas gostosuras E variedades Comer variedades Comer cores Comer sabores E agora vamos para os presentes Da minha mãe Vamos Porque eu não estava esperando Por isso, viu A gente estava indo E daí no caminho Passa para a casa dela E daí a gente ligou para ela Perguntando se ela Queria alguma coisa Porque a gente já estava lá, né Mas enfim Ela já tinha tudo Daí minha mãe disse Passei aqui Não querem passar aqui Para pegar umas coisinhas Quando a gente chegou lá Tinha bananinha Chá pronto E trocentas coisas Para a gente trazer para casa Então assim Tem a melhor mãe do mundo? Tem Tem o melhor pai do mundo? Tem também E é isso Vou mostrar para vocês Para começar por esse pão aqui Que é um pão que eu adoro É um pão integral É de grãos, assim, né Ele não é só integral Mas ele tem também Vários grãos dentro É muito gostoso Eu adoro esse pão Não, foi minha mãe que fez Eu acho que se eu não me engano Esse aqui é daquela Lupo Nero Fica aqui no centro de Floripa Também Ali na Conselheira Mafra? Não Como é que é? Esqueci o nome daquela rua Ah, é uma rua bem bonitinha aqui Não é Conselheira Mafra? Não, eu estudei lá e esqueci o nome Tenente Silveira? Não Deodoro? Não Do lado da Deodoro Esqueci o nome Meu Deus Ah, daqui a pouco a gente lembra Também tem um pedaço de uma focaccia Que ela deve ter comprado uma para ela E dividiu metade para a gente Daí tem o que? Essa é a parte o que? É a parte inesquecível Nossa Romus Romus Sério, minha mãe é muito fofa Olha aqui Pesto, veg Ela faz tudo Deixa no freezer dela Daí quando a gente vai para lá Tem marmita Olha, molho de tomate, veg Daí tem um pouquinho de massa de pastel Que ela fez a bananinha E daí deixou a metade para a gente Olha, olha Tomate, confia e veg Ai, que delícia Pelo amor de Deus E daí aqui, ó Tem, gente Aqui tem muitas gramas Sério Do meu chá preferido Que ela colhe Limpa Corta Bota num saquinho E dá para a gente É chá de capim-limão É chá de capim-limão não, né? É capim-limão Para a gente fazer chá E daí, esse dia A gente estava conversando E eu falei Que eu estava morrendo de vontade De comer goiabada cascão O que eu recebi hoje? Goiabada cascão Goiabada cascão Olha que coisa linda Vem cá Olha que linda Goiabadinha cascão Para a gente comer Esse tamanho aqui é ótimo Não é muito grande Não vai sobrar Daí ela comprou Esse aqui Que é a minha farinha de fubá Preferida da vida Esse fubá é maravilhoso Comprou Pipoca Que sabe que a gente ama demais Isso aqui é orgânico Isso aqui é luxo do luxo, gente Isso aqui é de comer rezando Sério Eu dou muito, muito, muito valor para isso E daí comprou A minha mãe assim Ela vê o negócio vegano E vai comprando Comprou um chip de cebola e salsa E cúrcuma vegano Não sei se é bom Mas vamos comer Deu também Dois Shampoos Para a gente E essa sexta Foi do meu pai Sério, gente Olha isso Aqui tem cerveja Suco Amendoim E outra cerveja Tem milho Tu é bem mimada, né? Nós somos, né? É Nós somos mimadas Para caramba Então é isso A gente amou Toda essa parte Muito obrigada Mãe, pai A gente amou É muito bom receber isso Isso é um episódio De muita sorte Nós somos Verdade E é muito bom ter isso aqui na nossa casa, né? Muita fartura Olha isso, gente Sério Gostaria que todas as pessoas Tivessem uma casa com tudo isso É verdade E aí Se você chegou até aqui no vídeo Meu Deus, minha voz Foi piorando ao longo do tempo A gente quer falar muito É, a minha também quer falar muito É Comenta com a gente Se você achou caro, barato É Se você encontrar o mesmo valor Mais barato, mais caro Se teve algum dos produtos Que você achou um absurdo Por exemplo, aqui A gente gosta de caju Mas a gente não tem coragem Eu filmei Eu filmei Porque caju é muito caro aqui Em Florianópolis Então No mais barato Foi Que a gente até viu Acho que era uns 15 reais Quatro cajus E daí Quatro mini cajus E feios Não são bonitos Que tu sabe que tu vai comprar E não vai ser um gosto tão bom Sim Então tem algumas coisas Por exemplo, caju aqui é um absurdo Então conta pra gente Que dessas coisas aqui Que tu achou que é um absurdo Às vezes quiabo É mais barato aí Sim Conta pra gente Que a gente adora saber E também quando a gente for viajar A gente pode comprar as coisas baratas também, né Esse foi o videozinho de hoje Pra abrir essa nova temporada aí do canal Com tudo Agora o ano realmente começou Só começa depois o carnaval Acabou o carnaval E é isso aí E agora começa Então o meu aniversário tá próximo E o aniversário da Maria também tá próximo Então a gente começa o quê? Inferno astral Se você acredita em inferno astral A gente já É o momento Muito obrigada por assistir esse videozinho por aqui Se você gostou Se você gosta do nosso canal Não esquece de deixar seu like Não esquece de se inscrever Não custa nada A gente tá aqui fazendo esse conteúdo pra vocês E a gente espera que vocês gostem muito Porque a gente faz com muito amor e carinho pra vocês Um beijo pra vocês Muito obrigada por assistir esse video Até aqui Falou, valeu Tchau Até o próximo video Ô gente Olha ele pedindo pra aparecer Olha isso Ai gente do céu Você vai aparecer Vocês são malucas Vocês são malucas De não botar eu pra aparecer Até parece Eu sou tão maravilhoso E vocês não me botam pra aparecer Um beijo galera Fiquem bem Não esquece de curtir esse video Tchau Amo vocês gente Um beijo Um beijo